Do Buera 24 Horas, o blog mais estourado da cidade. Nós somos a equipe da rede de farmácia Jequitibá. Farmácia 20 anos em Guararema, servindo a comunidade de Guararema e região. Temos também a farmácia em Guararema, Itajipi e Cuaraci. Nossos amigos em medicamentos, como o nosso amigo Fábio está gravando agora para vocês. Temos medicamentos até 40% de desconto à vista. Você nota que também com o Fábio temos a linha do Boticário e também na Natura. Trabalhamos também com a linha da Avon. Nosso micro-síntico em perfumaria também é super completo, um dos mais completos da cidade. Xampu, condicionadores, queno para pentear, alisante, silagem, queratinização. Agora, Fábio, vamos falar um pouquinho do mais importante aqui da farmácia, que é farmácia popular do Brasil. O nosso plano farmácia popular do Brasil, que é medicamentos inteiramente grátis para toda a comunidade guararemense. Para pegar esse medicamento inteiramente grátis, o que basta fazer? Basta trazer o CPF e a xerx da receita, cadastrar o nosso plano e pegar todo mês os seus medicamentos inteiramente grátis. Esse é mais um plano com benefício da rede de farmácia Jequitibá. Para você, cliente amigo, organização do nosso amigo gel.